As mãos calejadas mostram a realidade dura vivida por 11 trabalhadores vindos da Bahia, na esperança de uma vida melhor. Banho era só assim no córrego. O barraco de lona servia como casa nesta fazenda em Arenópolis, interior de Goiás. Aqui o grupo dormia e se alimentava. Esses trabalhadores elaboravam na roçagem de pasto para o fazendeiro da região e estavam abrigados em um barraco de lona, em condições subhumanas, totalmente precárias. Em Nova Crixás, outra denúncia de trabalho semelhante à escravidão. Cinco trabalhadores vivendo em condições degradantes. Em Pontalina, outra ação do Ministério do Trabalho. 33 pessoas vindas do interior de São Paulo para trabalhar numa fazenda, sem nenhum tipo de registro e sem conforto algum para morar. Nós encontramos 33 trabalhadores, os quais estavam laborando na colheita de laranjas para o fazendeiro da região. E esses trabalhadores haviam sido contratados regularmente no estado de São Paulo por intermediadores de mão de obra, conhecidos como gatos, aliciadores de mão de obra, e estavam igualmente em situações totalmente desumanas. As ações não param por aí. Em Água Fria de Goiás, 116 trabalhadores foram resgatados numa fazenda, também em condições de trabalho escravo. Eles vieram do Maranhão, Piauí, São Paulo e Minas Gerais e eram obrigados a dormir em redes ou colchões espalhados pelo chão. Cinco crianças e adolescentes também trabalhavam de forma irregular na fazenda. O pagamento era por produtividade. Cinco reais para cada quilo de palha colhida. Elas vêm com uma promessa de ganhar melhor, de ter condições boas de trabalho. Só que são duas características em comum. A miserabilidade que as pessoas têm, a falta de dinheiro e a falta de estudos, porque a pessoa não tem conhecimento e é levada ao engano. Em todos estes casos, os patrões foram notificados e terão que pagar todos os direitos para cada trabalhador. Os empregadores que mantêm funcionários em condições de trabalho escravo ainda podem responder criminalmente.